E bom pessoal, agora acabou de começar um vídeo do canal WallyDT e eu estou aqui no meu, no meu não, eu estou aqui no trem, estou aqui à espera que ele parta que eu tenho de ir para a escola, são umas 7 e 2 aí da manhã, tenho que ir para a escola e vou gravar o dia para vocês que eu estou a ver, o canal está muito parado pessoal, está muito parado, eu tenho de voltar a gravar os vídeos, eu consegui chegar ainda nestes, antes de eu acabar a escola vou ter de chegar aos 10 mil top de visualizações, que é tipo todas as visualizações que tenho no canal, está com 6 mil, eu tenho de chegar aos 10 mil visualizações, ou provavelmente quando chegar aí vou ter uns 150, poucos objetivos, mas vamos lá, bora lá começar. Bom pessoal, e bom pessoal, agora estou aqui a continuar o vídeo, bom, o que é que eu fiz hoje, hoje eu tive, quando eu saí do trem, eu fui, eu tinha uma coisa para dizer, só que eu esperei até agora para dizer, amanhã, hoje é quarta-feira, amanhã, quinta-feira, eu e os meus colegas aqui do liceu, vamos, vamos num salão, salão de carros novos, de 2017, como nós somos mecânicos, a nossa área é os carros, não é, então, nós amanhã vamos lá no salão de carros, onde é que mostram, novo Lamborghini, novo Bugatti, não vai ser cheio, não vai ser cheio, os meus colegas, bom, onde é que eu estava, eu estava, estou a falar baixo, estou aqui no supermercado, eu estava a dizer que amanhã, quinta-feira, eu vou no salão de outubro, que é tipo, aqui é o salão, mas é tipo, uma zona onde tem bué carros, tipo, carros novos, tipo, nunca vistos que vão sair, é tipo, aquilo é conhecido no mundo, eu vou a Geneve, eu prometo gravar tudo para vocês, ok, mas vamos lá, o que é que eu ia fazer, o que é que eu ia fazer mesmo, ah não, eu não ia fazer nada mesmo, Estou dançando no supermercado, ver ninguém ver, que estranho, mas bom pessoal, ah, é isso, para amanhã, quinta-feira vai sair um vídeo, ah, deu aí no salão de outubro, espero que gostem, e escrevam aí nos comentários deste vídeo, hoje, hoje que eu estou a dizer, hoje, se querem um carro aí que eu mostro, ou tento mostrar um novo que vocês querem ver, que ainda não sei o que, bom, é isso, e até logo pessoal, eu ainda vou gravar mais, vamos passar para a segunda parte do vídeo, Bom pessoal, estamos aqui, nós, dois, três, quatro, nossa, um, dois, três, estamos cinco aqui, dois espanhóis, Ele é youtuber, vai já salir de youtube, vai ser, e hoje, vamos lá, eu já saí, eu já saí, eu já saí, eu tenho como cinco vídeos, aí, eu vou montar já uma energia, tudo isso, e, wall, 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 como eu disse, mas bom, solto, Que susto, mano, nossa, ela vive uma sustentanda, essa miúda aí, mano, mas vamos, 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 vamos ficar aqui, a jogar a bola, porque não tenho nada para fazer, e isso vai ser a única, última, a última parte, a última parte aqui do vídeo, ok, espero que tenha muitos minutos aqui, Oh Ana, mete o teu saco aí para ir meter no telemóvel, Não, mas eles estão do outro lado. Não. Eu tô falando dessa quadra aqui. Saltamos. Qual? Essa pequena aqui. Ah, achei que tava já falando daquilo. Não, aquilo ali são... Eles estão treinando. Essa aqui podemos entrar. Acho. Este aqui. Uma mini quadrinha aqui. Normalmente fica sempre aberto. Adiós. 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 Olha, Ana, como salta? Não, salta. O que eu pergunto é que você trabalha com a venda? Ele está com a venda. 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 Agora, reparei. Isso é uma... Tá, maluco? Vamos ficar assim. E aí, assim... 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 Lembra? Lembro quem? Aquele dia. Do quê? Do Rubem, o idiota. Assim que eu tenho? Nada, nada. E aí... Ganda Lolo. Não ficaria a brincar. Eu vou entrar também. Eu vou entrar também. Achei que eu vou mesmo. Ana, calma aí. Fica aí. Olha um caracol aqui. Um caracol. Fica aí. Ana vai rodar agora para vocês. Vai, Ana. Roda. Pareceu uma buzina, mano. Não pode. E bom, pessoal, o vídeo... Ok, não filmou, não. Bom, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui... What the hell? Que porra! Cuidado aí! Memorial. Vamos falar? Bom, o vídeo vai ficando... Por aqui. Por cento! Por cento de bateria. Bom, tchau!